Pessoal, esse aqui é um Redmi Note 9S e eu vou ensinar pra vocês como fazer o desbloqueio desse aparelho, tá? Ele tá aí, ó, bloqueado na conta do Google, tá? Tá na versão atualizada, tá? Ó, lembrando que tá atualizado, tá? Os mais antigos é outro modelo que faz, tá? Outra versão, tá na versão 12.5, vou mostrar aqui pra vocês, tá? No Android 11, tá ok? Tá atualizado. Então, todos que estiverem atualizados aí, tá? O Note 9, Note 8, tá? Que foi atualizado aí nessa mesma versão. Quando você ligar o aparelho e aparecer aqui, ó, 12.5, o seu vai dar certo, tá bom? Então, prestar bem atenção passo a passo, pra poder não dar erro, tá bom? Vamos lá, ó. Você vai entrar aqui, vai procurar as redes Wi-Fi, depois após você fazer o hard reset, tá? Eu tenho um vídeo aí também no meu canal, como fazer o hard reset. Não faça o vídeo antes de fazer o hard reset já no começo. Porque se você ficou tentando, ele ficou armazenamento, armazenou cache, então vai mudar tudo de novo. Então, faça o hard reset primeiro, pra depois começar o vídeo. Beleza. Conectou a rede Wi-Fi, vai procurar aqui as redes, apareceu a rede, vai adicionar rede, ou você desce embaixo, tem lá adicionar rede, tá? Você vai entrar aqui, vai escrever qualquer palavra aqui, clicar aqui em cima, segurar um pouquinho, vai aparecer essa janela. Você vai nessa setinha aqui, que tem uma janelinha, pra cima, tá? Agora aqui você vai rolar aqui um pulado, vai apertar o Gmail e vai ficar segurando, ó. Apertou, segurou, apareceu. Notificações. Desce aqui pra baixo. Vem aqui, ó. Definições adicionais de aplicativos, tá? Aperta aqui, ok. Vem aqui nos três pontinhos, ó. Ajuda e feedback. Beleza. Aqui em ajuda e feedback, tem descreva o problema, você vai clicar aqui e vai escrever delete, tá? Vai nessa primeira opção aqui, ó. Delete Snable, tá? Manage. Você vai clicar nessa primeira opção. Pronto. Aqui embaixo, onde tem excluir apps, você vai na primeira opção, ó. Toque para acessar as configurações do aplicativo. Maravilha. Agora aqui, você vai descer aqui pra baixo, tá? Desce, desce, desce e vai procurar config. Opa, capaz que eu já até passei. Passei letra C. Ah, tá. O meu tá em outra linguagem, tá definições. É config, tá? É como se fosse configuração. Você vai tá config aí. O meu tá em outro tipo de português aqui. Definições, agora é. Então, você vai tá config. O meu tá em abrir. Agora você vai descer aqui embaixo, tá? Descer aqui embaixo. Vem aqui. É, é configurações adicionais. O meu tá definições. Você vai entrar aqui, tá? Definições ou configurações adicionais. O meu porque tá em outra linguagem aí. Era pra ter pegado português. Não sei o que aconteceu. Vou até olhar aqui no idioma aqui. Olha lá, tá. Brasil, sistema. Era pra tá funcionando normal. Eu não sei por que que não tá em português normal. Espera, eu vou colocar aqui. Ah, tava em português do Portugal. Vou colocar português Brasil, tá? Aí voltar pra ficar igualzinho, tá? Aí, beleza. Chegou aqui, a gente vai aqui, ó. É, vamos voltar aqui porque eu entrei aqui em idioma, ó. Você vai descer aqui embaixo, ó. Vai procurar essa opção. Opa, opa. Aqui, ó. Configurações adicionais, tá? Aí você vai descer aqui embaixo. Vem aqui em acessibilidade. Tá bom? Só mudei ali a linguagem, mas a sua linguagem vai tá certa. Agora você vem aqui, ó. Menu de acessibilidade. Vai ativar essa opção. Vem aqui ao Permitir. Aperta aqui OK. Vai ficar um bonequinho aqui embaixo. A gente vai usar esse bonequinho depois, tá? Agora você vai voltar, ó. Vai voltando aí devagar, tá? Ó, volta. Até chegar ali em configurações da app. Volta mais uma vez. Ali abre e volta mais uma vez. Pronto. Informações da app. Você vai ver aqui que tá escrito mais aqui embaixo. Vai clicar em mais. Mostrar sistema, tá? Vai descer em configuração do Android, tá? Letra config, tá? Letra C. Vamos descer aqui. Onde é que tá? Aqui. Configuração do Android. Vamos primeiro nesse aqui que tem um reloginho, tá? Configuração do Android. Vem aqui armazenamento de cache. Limpar o cache. Limpar o armazenamento. E aperta OK. Volta. Forçar fechamento. OK. Aperta desativar. Desativar aplicativo. Tá OK? Agora volta. Vamos aqui em configuração do Android agora. Vem de novo. Mesmo passo. Armazenamento de cache. Limpa o cache. Limpa o armazenamento. Na hora que você clicar também não tem opção. Então deixa que já tá... Já não tem mais nada, tá? Vem forçar fechamento. Aperta OK. Desativar. Ele tá desativado já. Não tem mais opção. Beleza. Maravilha. Volta aqui agora. E agora vamos fazer o seguinte. É... Vamos descer aqui embaixo, tá? E vamos procurar por Google Play Service. Aqui, ó. Vai entrar em Google Play Service. Vai fazer a mesma coisa aqui, ó. É... Vamos direto aqui. Eu forçar fechamento. Aperta OK. E vamos desativar. Desativar o aplicativo, tá? E agora vamos mais uma vez aqui forçar o fechamento. OK. Vamos armazenamento de cache. Vamos só limpar o cache. Já tá tudo limpo aqui. Beleza. Maravilha. É... Tá ali, ó. Tem que tá ativar aqui, ó. Porque senão não vai tá mostrando. Se tiver desativar, você clica e desativar, tá? Aqui fechar o fechamento tem que tá desse jeito aqui, tá? Senão dá problema. Agora vamos voltar na tela inicial, lá de novo, nas configurações de rede. Passeu. Opa, passou. Vamos andar mais um pouquinho. Tem que tá na configuração de rede. Pronto. Agora vamos lá pra frente. Vamos esperar ele bugar. Tá? Ele tem que entrar lá na configuração onde tá o bloqueio e ele vai ficar só girando, tá? Igual que tá fazendo aqui agora, ó. Ele não vai pular daí, ó. Ele não vai passar daí. Porque ele tá bugado. Tem que tá desse jeito, tá? Senão não funciona. Agora a gente vai voltar aqui, ó. Volta aqui nas redes. E vamos clicar no bonequinho, ó. Clica no bonequinho rapidamente, Google Assistente. E ativar o Google Play Service, ó. Aqui. Ó, configuração. Rápido. Tem que ser rápido, tá? E agora a gente vai vir aqui e vamos ativar aqui embaixo, ó. Ativou? Maravilha. Volta. Pronto. Volta mais uma vez. Só. Agora vamos pular. Maravilha, pessoal. Agora vai dar certo. Não tem segredo. Não tem segredo, mas tem, ó. Acabou o bloqueio de novo, ó. Vamos de novo no Google. Agora ferrou tudo. Não deu certo ainda. Vamos de novo. E sento que agora já tá ativado. Bloqueado. 有一下. E vai dar certo também.